Projeto Família Saudável, este é o nome da ação que vamos mostrar hoje. São dezenas de famílias de baixa renda atendidas e os resultados trazem muita dignidade e transformação. Vamos conhecer no Ponto.org de hoje. Jolissa chega animada para participar do projeto. Nascida no Haiti, mora há quatro anos em Florianópolis e se sente super integrada. Eu gosto mais de pintar, me divertir também e fazer muitos trabalhos. Eu tenho muitas pinturas também, bem legal e eu gosto bastante aqui no projeto. Assim como ela, cerca de 110 crianças e adolescentes participam de muitas atividades no período do contraturno escolar. São moradores dos bairros Abraão e Vila Aparecida, na área continental em Florianópolis e estão matriculados no ensino regular, municipal ou estadual. O turno começa com uma boa refeição, afinal, chegam da escola cheios de apetite. São oferecidas várias oficinas sócio-educativas como informática. A aula de informática aqui para eles, a proposta é que eles possam conhecer um pouco do mundo da informática, o computador, o acesso ao teclado, ao mouse, que às vezes parece algo simples para a gente, mas para eles é importante, muitos não têm acesso em casa. Então, eles podem estar conhecendo softwares, podem estar conhecendo a parte de pesquisa na internet, podem estar conhecendo a parte do Word, de digitação. Então, tudo isso ajuda também, tanto na parte escolar deles, né, deles poderem estar digitando, poderem estar pesquisando, a parte de criatividade, deles criarem coisas, usando também sites de jogos, mas também alguns aplicativos gratuitos da internet. Então, eles vão aprendendo um pouco sobre que existe algo a mais e também para que eles possam mais para frente usar isso, produzindo currículo, uma apresentação, alguma coisa nesse sentido, assim. Eu estava no PowerPoint fazendo o trabalho para ver o que é que eles servem. Eu sei que jogar não é só a única coisa fazer no computador, mas tem como aprender mexer no Google, as coisas assim. Aqui, como que a gente não tem computador nas nossas casas, algumas pessoas não têm, aqui é bom que a gente vem para estudar, a gente pode aprender, tipo, várias coisas, tipo, a gente pode aprender como se faz o robô. Eu também gosto, às vezes, de olhar muito o Google para pesquisar o mapa. Música também não pode faltar, afinal, são muitos benefícios que esta prática traz. Então, o propósito é desenvolver essa habilidade auditiva, assim, em primeira instância, né? Então, as crianças desenvolvem o ritmo, desenvolvem a afinação, e, paralelamente a isso, a gente desenvolve o trabalho em equipe, que é muito importante, um respeitar o outro, porque numa orquestra não adianta nada eu acertar e o outro vai ficar errado. Então, todo mundo torce para que o outro acerte, numa apresentação, né? E é uma habilidade muito difícil tocar alguns instrumentos musicais, eu vou falar do violino. É muito difícil tocar violino, que é uma coisa racional, a gente tem que se preocupar na racionalização, mas quando o público ouve, ele não quer saber a racionalização, ele quer sentir, então a gente tem que fazer isso com sentimento. São duas coisas ao mesmo tempo, né? Camille está há três anos no projeto. Ela encarou o desafio de tocar violino e até improvisa um dueto com o professor. É uma sensação boa, a gente aprende, se diverte, brinca. É, tipo assim, antes eu não conseguia tocar muito, assim, tal, aí eu fui fazendo, fazendo as aulas, aí eu consegui. É um trabalho especial para mim. Às vezes eles têm realidades diferentes do que às vezes eu dou em aulas particulares, mas eu aprendo com eles, eles são divertidos, eles têm uma rapidez de raciocínio em outro nível, assim, em outra esfera, né? São rápidos em falar, em responder, tem outros que são muito educadinhos, entre aspas, e não têm o jogo de cintura igual. Então, todas as crianças têm uma habilidade especial, assim, né? Porque, assim, o método Suzuki, o primeiro livro são 12 músicas. A última música tem um trecho, assim, que eu acho rápido, né? São coisas rápidas, né? Então, essa aluna passou pelas 17 músicas desse volume, essa era a 17, começou o outro e está na música 12. Então, só para ter uma ideia do nível, mesmo com alguma dificuldade, às vezes ela dizia assim, Pô, na minha casa não é sempre que eu posso estudar, porque eles estão vendo televisão, alguma coisa, assim, mesmo assim, ela se interessava. E a gente fez, às vezes, um grupo de WhatsApp com os alunos e ela pedia música, assim, Ô, professor, conhece tal música? Aí eu passava, né? Então, o interesse que vinha dela. Yuri também gosta das aulas. Perguntamos se ele acha difícil tocar violino e a resposta veio rapidinho. Assim, precisa saber direitinho qual que são as cordas, até a corda 1, a corda 2, a corda 3. Treinando a gente consegue tudo. O projeto é idealizado e coordenado pelo Centro de Valorização Humana, Moral e Social. Uma ONG que atua na recuperação da dependência química e prevenção de riscos sociais. Mas o presidente é o Coronel Valmor. Essa preocupação, esse olhar mais para o social começou quando o Coronel Valmor ainda era tenente no município de Rio do Sul, né, Coronel? Conta um pouquinho dessa história, desse seu olhar mais apurado para causas sociais, esse seu envolvimento mesmo. Talvez a minha, em questão da minha origem, né, que é uma origem de pessoas mais humildes. E quando eu entrei na polícia eu tinha esse projeto de um dia ajudar as pessoas mais necessitadas. E fui classificado em Rio do Sul em 1964, me casei em 64, fui transferido para Rio do Sul e lá eu morei. E lá eu comecei realmente com um projeto social, me envolvi com a comunidade. E lá eu fui professor de Geografia e História, Sociologia Educacional, Educação Física. E fui presidente da PAI, fui presidente da Câmara Júnior, que é um tipo Rotary Lions, né. E eu tive um grande envolvimento social. E depois, vindo para Itajaí, eu dei andamento àquele projeto que eu comecei em Rio do Sul como tenente. Só que em Itajaí eu já era capitão. Aí, lógico, lá a gente participou, entrou na área social do município, mas com outra vertente, com outra visão. Então, como Itajaí é uma cidade que foi campeã em AIDS, em questão dos portos, né, você tem conhecimento disso. E também questão de meninos de rua, usuários de droga, tá. Então, eu comecei Itajaí fazer um trabalho na questão das drogas, dando palestra nos colégios sobre amor seco de droga. E daí foi lá que eu tinha um projeto lá, chamado Guarda Mirim, e a gente encampou esse projeto. Aí eu levei para o quartel 150 menores de Itajaí, que eram de ruas. Estamos falando da década de 70. 70, é. Isso deve ter sido, assim, revolucionário na época. Como assim, né, coronel? Levar menores para dentro do quartel, como é que foi na época isso? Foi quase, eu fui quase preso pelo comandante. Na época, em questão da revolução, os comandantes eram do exército. Eles não tinham uma visão social, mas militar, né, eu fui ameaçado de ser preso, porque levei os meninos para o quartel, não podia. E eram meninos infratores, dependentes químicos. E aí tive que contratar um assistente social e levei uma mulher para o quartel, aí foi um escândalo. Mas no fim deu tudo certo, né? E mais tarde veio o projeto Lar Fabiano de Cristo, que é ligado a Capene. E aí construímos lá em Itajaí uma sede do Lar Fabiano, com 600 crianças, um projeto extraordinário. E também Itajaí tinha a felicidade de ser fundador da Combeme, Comissão Municipal do Bem-Estar do Menor de Itajaí. Fui o primeiro presidente. E aí eu pergunto para o senhor como é que surgiu o projeto Família Saudável. A sensação é que toda a sua história preparou muito bem o senhor para capitanear esse projeto aqui, né? Exatamente. Bom, faz 30 anos que eu trabalho com dependentes químicos. Quando a gente fala em dependência química, nós temos três níveis. Nós temos prevenção primária, são os adolescentes que ainda não se envolveram com droga. Prevenção secundária, eles são os que experimentam as drogas, mas não são dependentes. E prevenção terciária são aqueles que já são dependentes. E eu trabalhava só com prevenção terciária, que era as comunidades terapêuticas, só de recuperação. E no meu estatuto rezava que podia trabalhar com prevenção. Aí eu disse, poxa, mas eu tenho que ter um trabalho de prevenção, senão eu vou só enxugar gelo. Porque é muito difícil ainda hoje com o crack, está difícil a recuperação hoje. E aconteceu que esse terreno aqui era de uma associação. E a associação, a chefe dessa associação tinha um filho interno comigo. E eles deixavam o terreno maior para fazer ali uma creche dos filhos dos condôminos, da rua. Só que não deu certo e virou um ponto de droga. Aqui não tinha muro, não tinha nada, eles invadiram os dependentes químicos. Daí essa senhora disse, coronel, o senhor não quer aquele terreno ali? Vamos fazer uma reunião com a Assembleia Geral? E passamos dessa associação para a sua ONG. Mas que bacana então, foi a sua vontade aliada com as pessoas que acreditaram no seu projeto, na sua história também, que tem muita credibilidade, e tornaram esse sonho possível. Exatamente, a credibilidade, você falou. Hoje nós temos muitas ONGs, algumas já fecharam, por falta de credibilidade. Você sabe disso, não é? Então, como a gente tem um projeto sério, um projeto espetacular, hoje nós somos referência, você vê, violino, violão, informática, judô. Temos uma equipe de pedagogo, duas psicólogas, cozinheira, faxineira e etc. Hoje nós temos um projeto referência aqui. Outra oficina oferecida é o apoio pedagógico. As crianças têm assistência para reforçar e desenvolver novos conteúdos. A ideia é somar benefícios na vida escolar dos alunos. A gente tem a liberdade de construir o currículo no nosso dia a dia, vendo a necessidade da criança, a necessidade daquilo que eles precisam. E nós, do contraturno, a gente consegue ser o aliado daquele profissional que está lá na escola, porque ele precisa dar conta de um currículo, precisa dar conta de notas somatórias, e nós não. Aí a gente consegue, o que eles não conseguem dar conta lá, a gente consegue dar conta aqui. Às vezes o professor lá tem muitas crianças, determinadas situações, e ele não consegue chegar e atender aquela situação, olhar mais para aquela criança que está triste ou que precisa de um olhar a mais do professor. Então, aqui é considerado um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, pela política da assistência social. Então, o que a gente trabalha muito? A acolhida. A acolhida por uma convivência saudável. A gente sempre faz uma parceria também junto às famílias, para fortalecer essa convivência entre escola, família, comunidade, instituição. Isso é muito importante. E o próprio dia a dia, o convívio, a gente vai se conhecendo melhor, então vai se fortalecendo essa relação entre profissionais e crianças e adolescentes. Meu Deus, é maravilhoso, assim, só o fato de não estar na rua, correndo, quando vê aquele medo de um carro, é medo até das amizades, né, que influencia demais. Mas, assim, tem me ajudado bastante, o nenê recém-nascido, sabe? É um cuidado maravilhoso que eles têm. A Ana, a minha menina, dá uma dor de cabeça, a Ana já está me avisando. Eles têm uma preocupação enorme, tanto com a saúde emocional da criança, quanto a saúde mental, e um cuidado, assim, maravilhoso. Hoje conhecemos um projeto que favorece o desenvolvimento da criatividade e do potencial crítico da realidade social. Aqui o aprendizado estimula o exercício da cidadania, com foco na prevenção a fatores de risco social a que essas crianças e adolescentes estão expostos. Um acolhimento em nome de uma convivência saudável. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto